É maluquice e loucura do ter esse cara, que vida se nossa Tô indo empinado, com a négua, do ato, com a lupa no rosto Achando que vai amar, mas tem uma língua que ninguém consegue entender Sincero, já vou correndo do Paraguai Tô fazendo luta do crime, não querem saber É nesse mal, eu tô querendo Vai, 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 me inspirou, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai E com certeza que vai ganhar, junto, graças a Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai É maluquice e loucura do ter esse cara, que vida se nossa Tô indo empinado, quando ele vai, 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 vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô fazendo luta do ter esse cara, que vida se nossa Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Tô indo empinado, como é que funciona a dança, vai Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal